Voltamos com o Ligado no Esporte. O CAD, Clube dos Amigos dos Deficientes de Rio Preto, vai mandar 10 atletas para a disputa do Circuito Nacional de Atletismo e Natação, um dos maiores torneios do país em desportos paralímpicos. A competição reúne 570 atletas e vai ser disputada neste fim de semana lá no ginásio do Ibirapuera, na capital paulista. E depois de perder mais uma no Brasileirão, o Internacional foi recepcionado pelos torcedores no aeroporto de Porto Alegre, no aeroporto de Porto Alegre, fica estranho, né? Com protestas. Cerca de 30 torcedores aguardavam a saída do ônibus dos jogadores e os gritos não eram para incentivar. Time sem vergonha! Os torcedores colorados protestavam contra as duas derrotas seguidas do clube no Campeonato Brasileiro. É, o tempo lá no Inter é sempre assim, né? Sempre fecha lá, né? Porque o Inter faz monta-times com elencos maravilhosos e nunca consegue ganhar título brasileiro. Está dando o que falar aquela declaração do Pelé, que nós mostramos aqui no Ligado ontem, sobre a atitude do goleiro do Santos Aranha, que denunciou atos racistas de alguns torcedores do Grêmio. Vamos ver! Pelé disse que Aranha se precipitou e que a reação do atleta contribui para acirrar o racismo. Na minha época, em todo lugar que a gente jogava, na América Latina, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, me chamava de negro, de macaco, de tudo. A explosão do torcedor. Para Pelé, as ofensas acontecem em todos os jogos. Infelizmente, o racismo não é só contra o negro, é contra também o japonês, é contra o pobre. Tem que coibir. Mas eu acho que as coisas têm que ser levadas diferentes. Levada como, Pelé? Só fala que tem que ser levada diferente, mas não explica como, né? Aí vamos deixar fazendo, porque na época dele não tinha, então vamos deixar fazendo. Uma nova modalidade esportiva está invadindo as academias. O crossfit são técnicas desenvolvidas para soldados de guerra, que agora fazem parte do exército da boa forma. Atividades que exigem muito dos atletas. Entre elas, levantar pneus, subir em cordas, correr carregando 12 quilos. Sacrifícios que fazem parte do crossfit. Uma maneira de fazer exercícios bem diferente da convencional. Utilizamos exercícios funcionais, que têm utilidade no seu dia a dia, entendeu? Então, esse exercício é nada mais, nada menos do que a gente usa para o nosso dia a dia. Nós não utilizamos exercícios localizados, né? Utilizamos o corpo inteiro para que tenha o resultado que está tendo o crossfit. A cada dia é um treinamento diferente, que acaba sendo uma surpresa para os atletas. Mas coragem é o que não falta para eles. Na verdade, é a diversidade nos treinos que trouxe cada um para a modalidade. Nós estamos insatisfeitos com a mesmice, sabe? E o crossfit veio para inovar, para trazer um trabalho diferente, mexer com todos os músculos. Faz a gente cansar, faz a gente fazer força. Essa diversidade atrai muita gente e tira um pouco daquela monotonia, de algumas vezes a academia, sempre a mesma coisa. A gente já treina um certo tempo outros esportes, mas viu a complexidade e o lance do quão é completo o crossfit, né? Então, por isso a gente optou por treinar crossfit, por conta da filosofia de vida, que é o crossfit. Esse que é o barato. Os norte-americanos criaram o crossfit na década de 70. O objetivo era melhorar o condicionamento dos soldados que iriam para a guerra. Agora, essas técnicas estão sendo utilizadas pelos atletas a favor da boa forma. Eu procurava um esporte para mexer com tudo, tanto braço, perna, barriga. Então, isso me chama bastante a atenção. Cansa muito, mas você tem vontade de superar o seu limite. O treino pode ser feito cinco vezes na semana e chega a custar cerca de 200 reais por mês. A atividade só pode ser feita com um especialista. O crossfit é mais uma opção quando o assunto é perder peso. Uma guerra contra o peso, contra o sedentarismo, porque a gente sai totalmente da nossa zona de conforto, né? Isso daí que é importante, na verdade, no dia a dia, no dia atual, nos tempos atuais. Legal, um esporte muito completo, hein? Me cansei só de olhar. O pessoal tem que ter força mesmo para encarar essa aí, crossfit. Muito legal. E no próximo bloco tem o tenta aí e o desafio de fazer embaixadinhas com as coisas mais malucas. Nós já voltamos. E no próximo bloco tem o tempo.